Bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus, podem sentar, por favor. Meia-noite, um novo dia, um novo tempo, uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. E eu espero que você creia nessa oportunidade nova todos os dias. Porque às vezes o nosso dia começa principalmente na segundona. A segundona, sim, é algo impressionante. Porque se você não libertar a sua mente mesmo, você tem um sentimento de tristeza mesmo, de desânimo. Aquela coisa, começou segunda-feira, nossa, meu Deus do céu. Mas tem que pensar assim, começou segunda-feira, uma nova oportunidade. Deu ser uma pessoa melhor. Deu ser alguém melhor. E por que eu falo isso? Essa palavra, assim, eu vim com uma palavra pronta. Já sabia o que eu ia falar. Até por um caso que aconteceu ali no Instagram, que eu achei engraçado, mas, ao mesmo tempo, achei muito sério. Que foi feita uma pergunta no Instagram lá, assim. Se você acompanha o Instagram, você sabe que eu respondo algumas perguntas. Eu tenho começado a fazer isso, responder algumas perguntas. E aí tinha uma pergunta lá, assim. Você acredita em Deus? Sim ou não? Só uma bobagezinha aí, sabe? Ah, você tá. Você vai... Você acha que você vai pra onde? Pro céu ou pro inferno? Assim, acho que de 600 a 700 pessoas que responderam, as 700 responderam que iam pro céu. Uma respondeu que ia pro inferno. E eu achei aquilo muito interessante. Porque a gente tem que ir além das coisas. Tudo que você vê ou que alguém faz é só a pontinha do que tá dentro da pessoa. E aí você vai falar assim. Ah, ela falou que vai pro inferno. Nossa, que coisa horrível, né? Não sei o quê. Não. Não achei isso, não. Eu achei de uma sinceridade. A sinceridade daquela mulher, que foi uma mulher, me impressionou. Eu fiquei pensando algumas horas ali. Falei, gente, será que ela errou a resposta? Ou será que ela queria escrever, apertar aquilo mesmo? Porque se ela quis apertar ali mesmo, né? É sério. Porque, poxa vida, se você sabe que você vai pro inferno, então faz alguma coisa pra mudar, né? Mas, ao mesmo tempo, a sinceridade dela mexeu comigo. Porque será que aquelas 700 pessoas tinham certeza que ela ia pro céu? Se eu perguntar aqui agora, se Jesus voltar hoje, você vai morar com Jesus? Sim ou não? Eu quero ir. Todo mundo. Talvez até por um ato de fé. Eu vou. Em nome de Jesus. Porque a gente sempre fala, eu vou em nome de Jesus. Você fala meio que profetizando. Já vou em nome de Jesus. Eu vou. Mas a sinceridade dela mexeu comigo, sabe por quê? Exatamente por essa sequência de palavras que eu tenho trazido principalmente pros jovens. Ei, seja sincero, seja verdadeiro. Ninguém trata um problema se achar que não tem aquele problema. A primeira coisa que tem que acontecer com você é reconhecer. Você acha que você vai pro céu hoje ou pro inferno? Pro inferno. Ótimo. Agora, então, a gente vai resolver isso aí. Porque se você tá achando que você vai pro inferno, tem algum problema. Não tem? Tem. Então, agora a gente vai tratar o problema. Agora, se você fica só naquela de, você vai pro céu ou vai pro inferno? Eu vou pro céu. Você não trata o que tem dentro de você. E, às vezes, a que falou que ia pro inferno, vai pro céu e você não vai. Porque a sinceridade dela foi tipo assim, poxa, se eu morrer hoje, eu vou pro inferno. Então, eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro. E eu vim com essa palavra. Falei, vou pregar isso. Sinceridade, tá, 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 vim, 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 vim. Só que aí eu comecei a analisar alguns pontos e percebi que Deus não tinha isso pra eu falar com vocês. Só um toque. Por quê? Vocês têm ouvido a bispa falar sobre uma onda de favor. Que Deus, assim, tá enviando uma onda de favor. E na hora do culto, especificamente na hora da oração, eu senti Deus falar comigo, porque até aquela hora eu não tinha conseguido escrever a minha palavra. E na hora da oração, eu senti Deus falando sobre essa onda de favor. E essa onda de favor, ela não vem só pros mais velhos ou pros mais novos. Vem pra todo mundo. Vem pros jovens, vem pros mais velhos. Vem pra mim, em nome de Jesus. Tô profetizando. E não só isso. Hoje, você sabe que tem essa onda gigantesca vindo. E quem já foi pra praia aqui, você do interior que já foi pra praia, sabe muito bem. Quem já foi pra praia sabe que quando vem uma onda, mas se ela vier bem alta e bem forte, você toma um caldo. Mas um caldo que ninguém segura você. Areia entra até dentro do ouvido. Acabou. Se a onda vem, acabou. Agora, você imagina uma onda de bênção e de favor. O que ela não faz quando ela chegar na nossa vida? Ela vem pra revolucionar as coisas. É como se fosse assim, ela vem pra limpar as coisas. Limpar e revolucionar e fazer tudo novo. E eu peguei essa palavra, e eu tô com essa palavra, e eu tô declarando essa palavra na minha vida. E eu preciso saber se você tem essa palavra com você. Porque você tem que crer com a palavra que sai do altar. Quando a palavra sai do altar, acontece. É real. Nenhuma palavra volta vazia. Ela vai acontecer. E você tem que crer com a palavra que sai do altar. Salmo 68, versículo 1 diz. Que Deus se levante. Sejam espalhados os seus inimigos. Todos os que o odeiam fugiram da sua presença. Que o Senhor espalhe os seus inimigos, como o vento leva a fumaça. Os pecadores desaparecem da presença de Deus, como a cera que derrete no fogo. Os justos, ao contrário, sentem prazer e cantam de alegria na presença do Senhor. Exultam e ficam cheios de alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome com salmos. Dêem honra a quem cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Pois Ele é o Pai dos órfãos. Ele faz justiça às viúvas. Deus cuida deles na sua santa habitação. Deus dá uma família às pessoas solitárias. Liberta os presos e lhes dá riqueza e felicidade. Aos rebeldes, porém, Ele dá uma terra árida. Quando o Senhor guiou o seu povo através do deserto, naquela grande marcha, a terra tremeu. E os céus deixaram cair a chuva diante de Deus. O Deus do Sinai. Diante de Deus, o Deus de Israel. Sim, o Senhor deu chuvas generosas ao seu povo quando a terra já estava seca e não produzia mais. Então Israel viveu tranquilo em sua terra. Porque na sua grande bondade, o Senhor deu casa e alimento aos pobres. Eu ouvi a palavra, quando eu peguei esse salmo, que ele faz parte da minha vida, eu fiquei exatamente aqui, exatamente como diz aqui o salmo. Cheia de alegria. Cheia de agradecimentos ao Senhor. E de alegria. Porque, quando diz, pois Ele é o pai dos órfãos. Se existem órfãos aqui hoje, ou em casa, às vezes órfãos, até de pais vivos, porque às vezes você pode ter pai, pode ter mãe, mas não criou você, não cuidou de você, ou não quis saber. Deus cuida dos órfãos. Ele tem um amor e um carinho especial por esses. Ele cuida desses. E Ele dá alegria às viúvas. Ele traz um renovo para essas viúvas. E eu me lembrei de muitas coisas, de muitas coisas, que foram coisas que aconteceram comigo, que eu vivi. Todos conhecem meu testemunho, sabem muito bem. E Ele encheu meu coração com essas lembranças. Porque hoje eu já acordei um pouco mais emotiva mesmo. Eu acordei já um pouco mais quebrantada ao Senhor. Hoje não é um dia típico. E é interessante como a gente vê as coisas mudarem. Hoje é um dia importante para mim. Hoje é meu aniversário de casamento. E a pessoa que eu menos vi hoje foi meu marido. Por incrível que pareça. Hoje é o meu aniversário de casamento. Dez anos. E eu mal vi meu esposo. Porque de quarta-feira é mais puxado. Então ele prega um horário, eu prego o outro. Depois eu prego de novo. E tem outro culto. Então a gente só se cruza. Oi, tudo bem? Oi, depois eu falo. A gente mal se viu hoje. Porque os dois, tanto eu quanto ele, escolhemos a melhor parte. Que é estar fazendo as coisas que o Senhor manda fazer. Só que hoje eu vim lembrando de toda a trajetória. E lembrei de tantas coisas. E fui falando a Deus. Oh, meu Deus. Perguntando, né? Como que o Senhor... Por que o Senhor me escolheu? Qual foi? O que o Senhor viu? E tal, tal, tal. E aquilo foi crescendo dentro do meu coração. E eu fui lembrando toda a trajetória. De repente, exatamente, me veio esse versículo na cabeça. Do versículo 6. Deus dá uma família às pessoas solitárias. E é isso mesmo que ele faz. Foi isso que ele fez comigo. Ele dá uma família a quem se sente só. Porque às vezes você tem sua família. Está aí. Mas você se sente só. E Deus dá uma família a quem se sente solitário. Ele cria situações para te ver bem, para te ver feliz, para te abençoar. Foi isso que ele fez na minha vida. Por que eu? Porque ele dá uma família a quem se sente solitário. Ele faz o que ninguém teria a capacidade de fazer. E você tem que se lembrar, jovem, você que está acompanhando o culto. Como foi sua trajetória para chegar até aqui? Foi sua flor? Tudo certo? Tudo uma bênção? Foi fácil chegar até aqui? Garanto que não. Porque a jornada não é fácil. O caminho às vezes é seco, é árido, espinhoso, esburacado. Mas nós temos um Deus. Um Deus que abre caminho, que abre o mar e seca a terra para o povo passar. Um Deus que se lembra dos seus sonhos. Um Deus que se importa com aquilo que você sonha. Um Deus que se importa com detalhes que às vezes você se esqueceu. Tem coisas que você se esqueceu. E Deus se importa com aquilo. Esses dias eu parei por uns segundos. Eu dei uma saídinha com o meu esposo e com as minhas filhas. Eu parei por alguns segundos ali. E eles estavam conversando ali no carro e fazendo um barulhão. E eu ali parada pensando, comecei a pensar, falando, meu Deus, o Senhor fez tudo o que eu queria mesmo. Porque eu já me imaginava naquela situação quando eu era sozinha. E de repente eu me vi vivendo naquela situação. E era um barulho, era criança falando, criança fazendo não sei o quê. E ele falando em cima e tal. Mas eu já me imaginei naquilo. E eu estava vivendo aquilo. Primeiro você precisa imaginar, pensar, se ver. Você precisa se vê-la. Você precisa acreditar primeiro. Como é que você quer convencer a Deus se você não está convencido? Você tem que fechar os seus olhos e se ver aonde você quer estar. Porque você tem esse poder. Quantas vezes, quantas situações eu já me peguei pensando e observando aquilo. Nossa, eu já orei por isso. E agora eu estou vivendo. Quantas coisas nós oramos, pedimos ao Senhor e Ele não se esquece. Porque às vezes o pensamento é, será que Deus se esqueceu de mim? Não, Ele não se esquece. Às vezes você não dá condições para Ele trabalhar. Mas se esquecer, Ele não se esquece de nada. Ele se lembra dos detalhes. E hoje eu tive lembranças maravilhosas. Lembranças assim, que eu me emocionei no carro, me emocionei aqui. Eu quis me emocionar no culto das mulheres. Daqui a pouco eu vou estar emocionada aqui no culto dos jovens. Mas era de alegria, era de gratidão ao Senhor. Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. E por que é que Ele pararia agora? Por que o Senhor não te sustentaria indo além? Por que Ele vai continuar sustentando? E realizando sonhos? E realizando desejos? Como é bom a gente se lembrar de onde Deus nos tirou. Não é nem só o lugar físico, mas da cabeça. Tem coisas que você faz ou você já fez. Se você pensar, te dá aquele sentimento de vergonha, sabe? Como é bom a gente saber que tem um Deus que transforma todas as coisas. Transforma até a nossa mente. Até o jeito de falar. Se você me encontrasse uns 15 anos atrás, você não ia me reconhecer. Nos tornamos irreconhecíveis para as outras pessoas. Por isso a famosa frase, parece que fez lavagem cerebral. É, parece não. Fez. Ainda bem que fez. E é isso. Você tem um Deus e um pai zeloso, bondoso, detalhista. Ele não se esquece de nada. De cada detalhe, ele se lembra. Para de ficar achando que o Senhor se esqueceu do seu sonho, do seu projeto. Essa onda de favor tem que chegar até você. Você tem que tomar posse dessa onda de favor. Porque ela é real. Ela acontece. Ela é de verdade. E você não pode esperar viver essa onda de favor só quando você poder tocar as coisas. Viva primeiro dentro de você. Creia primeiro dentro de você. E o Senhor faz fora. Salmo 116, versículo 1 diz, Eu amo o Senhor, porque Ele sempre me ouve e atende as minhas orações. Eu sempre falo aqui no altar. Se está na Bíblia, é porque é verdade. Está na Bíblia? É real. Eu amo o Senhor, porque Ele sempre me ouve e atende as minhas orações. Ele me escuta com toda atenção. Por isso, sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. Tem muita gente que não tem coisas porque não pede. uma vez eu perguntei a Deus. Uma vez não. E são testemunhos também. Olha lá. Deus me faz lembrar. Eu, há uns anos atrás, queria mudar de casa. Queria sair da minha casa. Minha casa estava muito pequena. para mim e para mais duas crianças. As minhas crianças dormiam do meu lado, na cama, num colchão, no chão, porque o quartinho delas era do outro lado. Eu tinha medo de deixá-las, porque tinha uma escada, eu ficava com medo de elas caírem. E era muito pequenininho. Não cabiam as duas. Então, elas dormiam junto comigo no meu quarto. Uma noite, a minha menorzinha, que tinha um ano e oito meses, quase dois, ela foi picada por uma aranha no punho, porque dormia no chão. No chão, no colchão, organizadinha, cobertinha, bonitinha. Mas estava num colchão, no chão, do lado da minha cama. E uma aranha passou, picou o punho dela. Aquele punho inchou, ficou feio, fez bolha, tive que levar ela no hospital. Tomou dez dias de antibiótico, porque ninguém sabia qual aranha que era, mas sabia que era uma picada de aranha. Enfim, aquilo moveu o meu coração. Porque aquilo lá me tocou mesmo, sabe? Falei, poxa, meu Deus não queria e tal. Queria que elas tivessem em cada uma sua caminha, o jeitinho que sonho e tal, não sei o quê. E aí, Deus falou o meu coração. E eu perguntei a Deus, por que, Senhor, que ainda as coisas não encaminharam para a gente encontrar um lugar que fique melhor para nós, tal, tal, tal. E Deus falou o meu coração, assim, de uma forma muito sincera e rápida. Você não tem porque você não pede. E aí, eu entendi. De repente, me deu uma clareza e eu percebi, é verdade. Eu nunca pedi isso para o Senhor. Eu imaginava, assim, sabe? Tipo, ai, nossa, seria melhor. Mas eu nunca parei parei para dobrar os joelhos e falar a Deus, meu Deus, eu quero mudar de casa. Nunca. Eu ouvi aquilo tão sincero e tão forte dentro de mim que naquele dia, naquele dia não, no outro, eu falei com o Murilo, vamos botar no nosso projeto que a gente quer mudar de lugar e tal. Isso eu já falei que ele queria casa e eu queria apartamento. Então, vamos botar isso. Vamos botar que a gente quer mudar de lugar, porque assim a gente consegue orar em concordância e tal. E foi exatamente assim que aconteceu, porque eu queria que desse certo. mas naquele momento eu entendi. Às vezes tem questionamento dentro da gente, por que isso não acontece? Por que isso não flui? Ah, eu queria tanto que desse certo. Ah, eu queria tanto que funcionasse. Mas você nunca parou para dobrar os seus joelhos e falar com Deus de uma forma muito honesta e sincera. Você nunca parou para dobrar os seus joelhos. Você parou para reclamar. Porque eu, nessa situação da aranha, eu reclamei a Deus. Ah, Deus, nossa, que chato, queria isso e tal. Mas não pedi a Ele. Pedir. Pedir. É diferente de reclamar. Pedir ao Senhor. Senhor, eu quero isso. Meu Deus, eu quero tal coisa. Eu quero tal lugar. Senhor, eu quero fazer isso. com riqueza de detalhes. Com riqueza falando a Ele. Os detalhes de tudo que você quer. E tudo que eu falei para Deus, Deus cumpriu. Com riqueza de detalhes. Ele deu. Você tem o seu momento de oração porque Ele sempre te escuta e te escuta com atenção. Deus não é um Deus que quando você está falando, Ele está andando e você precisa acompanhar Ele. Oh, Senhor, espera aí, Senhor, estou falando. Não. Deus é um Deus que te escuta com atenção. Ele está esperando você falar. Ele não vai invadir seu coração e falar, tá bom, vai, deixa eu fazer isso aí. Não, você tem que pedir a Ele. Sem medo, inclusive, de sonhar. E de sonhar alto. Porque quando a bispa fala nesse altar assim, fala, mas fala os seus sonhos com agressividade. Chega a dar uma trava, assim, sabe? Meu Deus, meu Deus, mas meu Deus, como que eu vou falar isso? Parece que Deus vai julgar a gente, né? Meu Deus, como que eu vou falar isso para o Senhor? Porque assim, parece tão absurdo que eu vou falar, mas eu vou falar. Mas fale com agressividade, com força, não baixinho, não sussurrando, não murmurando, fala com força a Ele. Eu quero isso, Senhor. Eu quero viver isso, Senhor. É desse jeito que eu sonho. é com esses detalhes. O Senhor já fez tantas coisas na minha vida. O Senhor pode fazer mais? Eu sei que o Senhor pode. Em Salmo 145, 19, diz, Ele atende aos pedidos daqueles que amam e obedecem as suas leis. Ouve as orações e salva quem pede ajuda. Então, você tem um pai que atende os seus pedidos. Ô pai, me dá isso aqui? Ô pai, faz isso aqui para mim? Ô pai, você me ajuda nisso? E Ele ainda te ajuda. Então, Ele ouve os seus pedidos, Ele atende os seus pedidos com riqueza de detalhe e ainda ajuda você. Ele ainda ajuda a fazer o que você não sabe. Ô meu Deus, então me ajuda, me dá capacidade nisso, então me dá força nisso. Então me ajuda, me sustenta. Ele faz. Não há nada que Ele não faça. O que Ele não está fazendo é porque você não está pedindo e porque você não está orando. Porque se você já tivesse pedido, talvez Ele já tivesse feito. Ah, mas como que eu vou pedir inteligência para o Senhor pedindo? Me dá capacidade, Senhor. Eu quero entender as coisas. Eu não entendo. Assim como foi com Moisés. Se você lê o capítulo falando de Moisés, quando Deus falou com ele, vai lá no faraó, vai falar com ele, vai lá levar a libertação para o povo e tal, não sei o quê. Chega a dar uma agonia. Porque eu não teria a coragem que Moisés teve porque Moisés reclamou tanto. Eu não sei falar. Não, Senhor, manda outra pessoa. Não, meu Deus, não, eu não. Aí passa um tempo, Deus vai dando todas as orientações para ele. Ele vai uma vez. Não, Senhor, não. Então vai com o seu irmão. Aí o irmão vai. E Deus, paciente. Não, mas eu não sei falar. Manda outra pessoa. E vai passando os capítulos. Ele reclama, acho que, umas três, quatro vezes. Ou mais. Se eu não estou enganada. Ali. Mas eu já não falei que eu vou com você. Mas como que eu vou? Como é que ele vai acreditar em mim? Qual é a minha garantia de que aquele povo vai acreditar em mim? Se nem o povo que eu estou governando aqui acredita em mim? Como é que o faraó vai acreditar em mim? Vai, eu vou fazer. Vai lá com a sua vara. Vai lá com a sua mão. Não sei o quê e tal. Deus dá toda a orientação. Chega um momento que fala lá e Deus ficou irado. Porque eu achei que assim, nossa, meu Deus, mas o Senhor podia ter ficado irado. Era antes. Porque dá uma canseira de você ler. Se você ler, você vai ver a canseira que ele deu em Deus. Tem uma hora que fala que Deus, inclusive, ia matar ele. Porque no meio do caminho ele decide repousar. Aí Deus fica irado. Aí vai alguém lá interceder por ele. porque eu não teria coragem dele. Se Deus falasse com mim, vai fazer isso. Ah, não. Vai fazer isso. Não, acho que não. Tá bom, Senhor. Ok, eu vou. Mas ele recusou tantas vezes. Tantas vezes. Ele protelou. E às vezes, não fica com essa conversa, não. Eu não sei falar. Ah, não sei pedir. Ah, eu acho que não sei. Estou em dúvida. Ah, meu Deus, não sei o quê. Para. Para com isso. Peça logo o que você sonha e o que você quer. Porque se eu perguntar para cada um aqui agora ou você que está em casa, perguntar para você qual é o seu sonho, você tem que ter isso bem definido. Porque se alguém hoje aparecesse na sua frente e perguntasse para você qual o seu sonho, eu vou realizar. Um. Um sonho. Eu vou realizar esse sonho. Qual é? Ah, é porque eu acho, porque eu não sei. Talvez eu gostasse disso. O que é isso? Não. Bem definido. Bem estabelecido. Qual o seu sonho? O que é que você quer? Deus vai fazer esse ano. Você tem que tomar posse dessas promessas. Isso aqui não é em vão. Isso não é em vão. E você tem que tomar posse das promessas. Você tem que ser o que vai chegar no final do ano e dizer, esse foi o melhor ano da minha vida até então. Deus cumpriu todo o meu propósito. Deus fez. Porque essa palavra, você viu o tamanho da magnitude dessa palavra. Ela é uma palavra extensa. Provérbios 11, 27, diz, se você procura fazer o bem, será respeitado. Mas quem procura maneira de fazer o mal, receberá o mal como recompensa. Tem uma tradução que diz assim, o mal vai atrás de você. Então assim, se você procurar fazer o bem, você vai ser respeitado e você vai encontrar favor. Ou todo aquele que espera mesmo o bem, recebe o bem. Ou você é daqueles que se alguém manda uma mensagem para você, eu falo assim, preciso falar com você. Você já vai fundo, longe. O que é que eu fiz? O que é que eu aprontei? O que nem eu percebi? O que é que a pessoa precisa falar comigo? Eu sei, porque eu já tive cultos, que eu desci para o culto para assistir o culto à bispa e recebi uma mensagem antes do culto começar. Minha filha, quando acabar o culto eu preciso falar com você. Meu coração foi assim, pronto, pronto. Mas o que foi, senhor? Eu não fiz nada, eu já fui me justificando para o senhor. Mas eu não fiz nada, senhor. Eu estou aqui pensando, eu estou aqui refletindo, não me lembro de nada que eu tenha feito ou falado, será que eu fiz alguma coisa e não percebi? E tal, por fim, às vezes não consegui nem prestar, às vezes não, não consegui prestar atenção na palavra, porque eu estava esperando o quê? O mal. E na verdade era uma conversa de bênção. E eu subi esperando o mal. Por que a gente tem a tendência a esperar o mal mesmo? Se você recebeu uma mensagem do seu chefe, a primeira coisa que você vai pensar, amanhã eu preciso falar com você, pronto. Sua mãe, seu pai, preciso falar com você, mãe é batata também, né? Quando você chegar em casa a gente vai conversar, vocês já sabem, é isso, essa frase é cruel, essa aí, todo mundo já sabe o que vai acontecer. essa eu sabia, era certo. Quando eu chegar, a gente vai conversar, eita, conversar era nada. Se fosse conversar, estava bom, estava ótimo, não tinha conversa não. Todo mundo já sabe. E às vezes a gente fica nessa tendência de esperar o mal mesmo. Só que se a gente espera o mal, o mal vai encontrar a gente mesmo. então, se você espera a morte, vai encontrar você. Se você espera luto, vai encontrar você. Se você espera dor, vai te encontrar. Você está esperando. É isso que você está esperando que chegue a sua casa? É isso. Escuta, se você recebe uma notícia ruim, o que você tem que esperar é o socorro de Deus, que Ele vai intervir ao seu favor e te socorrer. Agora, se você espera uma notícia ruim, você já se desespera, me ajuda, ai meu Deus, e agora? Põe meu nome na oração, me ajuda, e o que está certo pôr o nome na oração? Mas desesperar por causa daquilo? Não. Super errado. Errado. O que você tem que esperar do Senhor é que Ele vai te socorrer. Porque Ele é um Deus que socorre. Ouve as nossas orações. Nos ajuda. Por que Ele não vai te socorrer agora? Ah, não sei, estou cansado. Eu quero olhar você aí se afundar na bagunça. Deus socorre. Deus ajuda. E você tem que pedir a ajuda do Senhor. Então, quem procurar o bem, quem espera o bem, vai encontrar a favor do Senhor. O Senhor te favorece. E o favor do Senhor. E a onda de favor. E a mão de favor. E a nuvem de favor. Vai encontrar quem espera a favor. Você tem que viver os seus dias esperando o favor. Então, se você está esperando coisa ruim, vai chegar a coisa ruim. Está esperando coisas más, vai chegar a coisas más. Pode esperar. Está esperando doença? Ai, meu Deus, né? Covid, não sei o que e tal. Está todo mundo pegando. E não sei o que e tal. Mas você é todo mundo? Porque na hora da gente não fazer as coisas, você não é todo mundo, né? Você é todo mundo? Você não é todo mundo. Você é um escolhido do Senhor, um protegido, um guardado. A palavra não é em vão. Então, você não é todo mundo. Está esperando o que, então, para chegar na sua casa. Quem procura, acha. Está procurando mal? Vai encontrar. Ah, vai encontrar. Agora, você está procurando a onda de favor? Você vai encontrar também. Em Gênesis 49. E eu espero que você esteja lendo esse capítulo e esse versículo assim, que ele esteja gravado dentro da sua mente. 22 diz, José, é um ramo frutífero. Um ramo frutífero próximo à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. É uma árvore frutífera e saudável. Junto à fonte. Então, significa que ela não vai secar. Ela vai continuar produzindo frutos. E frutos que vão se estender além do muro. Sabe quando você passa em uma casa e tem aquela árvore grande com frutos e ela passa o muro porque ela está tão saudável? Esses dias, eu e o Murilo fomos no mercado, a gente estava voltando, a gente parou na frente de uma casa para ver uma árvore cheia de frutos que estava bem bonita e a gente queria saber o fruto e a mulher ainda perguntou no telefone. Oi, o que vocês estão fazendo aí? A gente está olhando a árvore. Parou para olhar porque chama atenção. O trapaço muro da casa é uma árvore frutífera que está sendo bem cuidada. Pelo Deus de seu pai, aí 25, já pulo 25. Pelo Deus de seu pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos da fertilidade e da maternidade. tem bênção para todo mundo. Você quer as bênçãos dos altos céus? Aquelas impossíveis que para você alcançar seria um voo assim, um salto? Pois Deus prometeu para 2021, tá? Deus não prometeu ao longo da sua vida. Deus prometeu para 2021, para agora. Ele é o Deus do já. Você quer bênçãos das profundezas? Aquelas bênçãos que estão escondidinhas que você nunca contou para ninguém que está ali que só você e Deus sabe e às vezes você nunca mais tocou nessa bênção ou para falar desse sonho porque aquilo parece tão distante de você? Pois bem, essa onda de favor em 2021 trará as bênçãos das profundezas. Com bênçãos da fertilidade e da maternidade, isso pode ser tanto literal para quem quer gerar, ser mãe e criar uma família quanto da fertilidade de produzir, de produção, produzir em alta escala. Tem para você também. As bênçãos de seu pai serão maiores do que as bênçãos de meus antepassados. Até os limites dos montes eternos que essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José. sobre o alto da cabeça daquele que foi separado entre os seus irmãos. E essa frase ela crava muito bem o que a palavra de 2021 quer dizer. Na sua família você será reconhecido como um abençoado. Você será príncipe entre os seus irmãos. Sabe aquela pessoa que de repente chega e é diferenciado de todo mundo é o que é abençoado. Tem alguma coisa ali? Pois bem, é isso que está falando do alto da cabeça daquele que foi separado entre os seus irmãos. Você foi separado. E se a sua família não serve ao Senhor está claro para você. Você será príncipe entre os seus irmãos. em Levítico 26 do 3 ao 13 e essa eu vou deixar como dever de casa. Jovens pegue como seu dever de casa. Você tem que pegar isso agora para a sua vida. Todos os dias. Todos os dias você vai declarar, você vai abrir sua Bíblia e você vai falar, mas você vai falar em alta voz. Você vai sair falando em alta voz. Se vocês obedecerem as minhas leis e aos meus mandamentos e os praticarem, eu darei chuva a vocês no tempo certo e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. Mal estarão acabando de debulhar as espigas e já estarão colhendo uvas e a colheita das uvas se estenderá até a época de semear novamente os campos. Vocês terão comida com fartura e viverão em segurança em sua terra. Darei paz a vocês e vocês poderão dormir tranquilos sem medo nem perturbação. Farei desaparecer da terra os animais nocivos e não haverá derramamento de sangue na sua terra. Vocês estão gravando isso, é bom gravar. Os inimigos que queriam combater Israel serão perseguidos e as espadas dos israelitas derrubarão todos eles. Cinco de vocês farão correr cem inimigos, cem de vocês serão capazes de perseguir dez mil e os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Cuidarei de vocês e lhes darei muitos filhos, cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior e terão de se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Esse versículo para fechar, que acabou, para fechar. se você prestar atenção em cada detalhe, Deus vai olhar, Ele prometeu e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não faz uma promessa para voltar atrás, Ele prometeu. Então, Ele prometeu que vai olhar para você com um olhar de favor, que Ele vai tornar fértil a sua terra, que aquilo que você estiver plantando, você vai colher e a sua colheita não vai acabar, não vai cessar. Vamos arrancar a crença de escassez, arranca da sua vida, não fica com esse pensamento que vai acabar, ai meu Deus, vai acabar, ai meu Deus, vocês lembram a história que a bispa contou aqui no altar do doce de leite, né? Da pessoa que comeu doce de leite até quase morrer, porque passou muita necessidade, muita vontade, comer uma latona assim de doce de leite, até quase morrer, intoxicar, quem lembra dessa história? Uma, duas, o restante de minha cor, Então, depois vocês vão buscar. A pessoa passou muita necessidade, necessidade de doce e tal, vontades, ganhou uma lata de doce de leite daquelas bem grandes e assim, comeu de colherada para passar mal, para intoxicar, tanto que passou, passou mal, quase, quase internou. Essa pessoa fui eu. Eu que fiz isso. Quando eu cheguei em São Paulo, a bispa me deu uma latona de doce de leite. eu comi para morrer, porque parecia que eu nunca mais ia até aquilo. Que interessante, é a crença de escassez. Aí, do doce de leite, eu fui para o dinheiro. Então, tudo que eu ganhava, eu guardava sete chaves, é meu, é meu. Eu dizimava, ofertava, nunca dizimava ofertar, mas o que sobrava ali para mim é meu, porque se eu não guardar, vai acabar. Eu vou ficar sem. E aí, como é que vai fazer, senhor? Vai acabar o dinheiro, e roupa, então? Roupa era assim, às vezes a bispa me dava uma roupa linda, nova, aí ela via passando tempo, porque se eu não está usando a roupa, é que eu estou guardando para uma oportunidade especial. Porque assim, só se eu estivesse esperando Jesus voltar mesmo para usar a roupa, porque eu nunca usava, e a oportunidade especial nunca era especial o suficiente para eu usar. Não vou gastar, né? Vamos guardar a roupa. E o perfume? Não vou gastar, se acabar? Eita, se acabar, vou ficar sem, não tem mais, acabou, não tem mais. É aqueles bem, os antigos tinham isso, né? De guardar o melhor pijama para caso fosse para o hospital. É uma profecia, você está profetizando, parece, né? Guardar um pijama bonito, porque se eu tiver que ir para o hospital, aí eu vou bonito para o hospital. é uma crença, é crença isso. Isso é sim algo extraordinário. Às vezes, eu tinha uma amiga que falava assim, precisa sempre sair com a roupa íntima bem bonita, um sutiã bonito, para mulheres a calcinha bonita, o homem para uma cueca bonita. Por quê? Porque vai que você sofre um acidente, precisam cortar a sua calça. E aí, como é que você vai estar lá? Imagina, você está pensando nisso? Que coisa esquisita de se pensar. Vai que, né? Às vezes, vou ficar exposta lá. Pois bem, a crença de escassez. O Senhor prometeu que você colheria os seus frutos e não acabaria. Então, não vai acabar. Se o Senhor diz que não vai acabar, não vai acabar. E tem que arrancar isso de dentro de você, porque isso é uma miséria tão grande. Eu tenho propriedade para falar disso. Porque quando eu ganhava dinheiro, um real que eu gastasse, aquilo me trazia tristeza. Eu ficava tristeza. magoada, porque é como se eu não fosse nunca mais ter aquilo. Eu nunca mais vou ter isso aqui. Vai acabar. Não vai dar. Isso aqui não vai dar. Eu me lembro muito bem que quando eu trabalhava lá em Rio Preto, às vezes, faltava, tipo, três semanas para acabar o mês. Eu tinha dez reais. Eu tinha que viver com os dez reais até o final do mês. Então, eu fazia contas. eu posso gastar tantos centavos por dia. Se eu não gastar nesse dia, eu guardo para o outro dia. E assim eu vou guardando. E assim eu vou guardando. Aí você fala para mim assim, nossa, aqueles dez reais para mim era tudo. Oh, meu Deus, eu fazia durar e virar o mês com ele. Pois eu aguentava ali, firme e forte. Acabou. novo tempo, novo mover, novas crenças, novos pensamentos. Ainda que esteja num momento de escassez que precisa guardar ali, mas pensa bem. Pensa bem e organize os seus pensamentos porque o generoso sempre vai receber generosidade. Aquele que semeia ou que compartilha e reparte, às vezes, o pouco que tem vai encontrar a favor do Senhor. Esses encontram o favor do Senhor. E eu cruzo o meu caminho com tantas pessoas de fé e os mais bem sucedidos são generosos. Eles são generosos. Eles dividem. Eles não têm medo. Não há medo ali, sabe? Ai, meu Deus, mas se eu der, eu vou ficar sem. Mas se eu fizer esse voto, não vai dar para mim. Vou ficar sem. Não tenho nada. E agora? Quem nunca fez um voto e saiu daqui com o coração assim, será que Deus tinha falado comigo mesmo? E assim, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Vai ser como Deus prometeu. Não vai faltar colheitas fartas e que você vai ter para emprestar. Você tem que se colocar nessa posição. Você terá para emprestar e não para pedir emprestar. No final aqui do versículo, diz, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. algumas semanas atrás eu preguei o quê? Será que Deus tem vergonha de falar que é o Deus de vocês? Pois aí Deus vem e tem respondido alguns. Eu andarei no meio de vocês e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você tem noção do que é andar no meio, juntinho com Deus? Seu amigo chegado, que é o Senhor, isso é muito precioso, isso é muito valioso. E aqui, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para não serem mais escravos. Quebrei as correntes, fim, acabou. Tudo aquilo que te acorrentava tem que acabar. Então, se era crença de escassez, vai ficar sem, vai acabar, vai comer até passar mal porque acha que não vai ter mais, entendeu? Fim, acabou. Foram quebradas as correntes. Você não pode ser um escravo somente sem correntes. Você não pode. É igual um preso com a porta da cela aberta. Ele continua ali. Ele não é livre. Ele está ali ainda. Você já foi liberto. Então, arranque essas correntes. Aquilo que te trava. É medo de pedir? Pronto, quebrou. É medo de falar? Acabou. Fim para isso. É medo de imaginar uma coisa tão linda e tão boa e ser decepcionado? Fim. Acabou. É medo de faltar lá na frente? Não, não vai faltar. O senhor falou que não vai faltar. E a sua colheita será farta. É medo de se envolver em alguma questão, seja trabalho, seja relacionamento. Por quê? Medo de se decepcionar, ser abandonado, ser deixado para trás, ser mandado embora. Ou fim. Fim para isso. Acabou. Quebra as correntes. Você não pode ser um escravo somente sem correntes, mas ainda continua sendo escravo na mente. Porque uma pessoa que come uma lata de leite, de doce de leite para morrer, ela é livre. Mas, ao mesmo tempo, ela é escrava. Porque ela fez aquilo. Ela não, eu. Fez aquilo porque era escrava. Todas as vezes que eu ia no mercado com o Murilo, eu queria comprar tudo de caixa. Eu não queria um bolinho, eu queria uma caixa de bolinho. Eu não queria um chocolatinho, eu queria a caixa do chocolatinho para guardar. E a gente ia em mercado atacadista. A gente vai até hoje em atacadista. Mas a gente começou a fazer compra por causa disso em mercado atacadista. Porque tudo eu queria estocar. Vai que vai acabar. Não sei. Então, eu estocava as coisas em caixa. Até ele mesmo falava assim, mas por que você gosta de estocar tudo? Aí eu parei para pensar, por que eu gosto de estocar tudo? Olha, eu tenho medo de acabar. É isso. Era o medo. Mas eu não quero comer só uma vez. Eu quero comer mais vezes. Então, eu vou comprar uma caixa para que eu possa comer mais vezes. Olha o medo de ficar sem. Fim. Quebre as correntes. Acabou. Medo de usar um perfuminho. Uma espirradinha. Vai que não tem mais. Acabou. É um tempo especial para todo mundo. É um tempo especial de favor. E você tem que agarrar essa unção de favor. Jovens, você precisa agarrar essa unção de favor. Não estou orando em vão pelos jovens, pedindo jovens abençoados, prósperos, mudados, tanto na mente quanto no físico. Só que assim, eu posso morrer de orar. Se você não agarrar a oportunidade e essa unção de favor, você vai ficar para trás. Você não vai viver o favor do Senhor e o melhor do Senhor que você tem para viver. Você agarra essa oportunidade porque há uma unção nova. Uma unção que vai fazer você ter força para fazer um trabalho que muitas pessoas precisariam estar ali para te ajudar. Mas você, com essa unção de favor, vai conseguir fazer esse trabalho sozinho. Você não vai precisar de ajuda de ninguém. Porque você vai ter a força de sempre. Olha essa unção. Às vezes a gente faz coisas que é realmente isso. Às vezes você faz coisas que você nem imagina. Você fala, meu Deus, eu fiz tudo isso sozinha. É a graça. É o favor. É a unção. Mãe já nasce com uma unção natural de favor. Ela tem uma unção do céu. É favor que ela recebe. Porque se for para ela fazer aquilo mesmo, nossa, ela não vai fazer. Por isso que mãe tem a unção de favor. Então, às vezes você vê mãe e carrega a criança e carrega a bolsa e carrega não sei o quê e a bolsa dela e a bolsa da criança e a criança e a criança se mexendo e se chacoalhando e às vezes chorando e às vezes a criança quer mamar e você está andando e você põe a criança para amar. E aí você carrega o carrinho e bota o carrinho e solta o carrinho. É uma unção especial. A mãe tem uma unção. Ela tem. Você precisa pegar a unção da mãe. Do favor do Senhor. Essa unção que a mulher tem de fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo um e já resolveu o outro, já resolveu o outro, já resolveu o outro. É isso mesmo. Essa é a unção especial que o Senhor deu sobre nós. É uma unção de favor. Dá duas coisas para o seu marido, seu companheiro, quem você conhece, fazer ao mesmo tempo. Você não vai ficar nervoso. Ou vai falar, você quer que eu faça tudo sozinho? Só eu vou fazer isso aqui? E você ali? É isso. Essa é a unção de favor. Você vai produzir o serviço de 100 sozinho. Você não vai precisar de ajuda. Você vai crescer sozinho. Você e Deus. o que você cresceria com uma equipe junto de você? O Senhor vai colocar essa unção de favor sobre você. Só que eu creio nisso. Eu estou cheia do Senhor. Eu quero. O meu coração queima quando eu falo. Porque isso eu tenho certeza que Deus tem na minha vida. Eu declaro essa palavra todos os dias. E Deus vai fazer você andar de cabeça erguida, inclusive. Além de tudo, é cabeça erguida. porque não tem coisa pior do que você entrar em algum lugar e estar com vergonha. Não tem coisa pior do que você estar em algum lugar, entrar em algum lugar, ver alguém que você, às vezes, conhece e sentir aquela sensação de vergonha, de humilhação. Não tem sensação pior. E isso você pode estender para todos os outros cantos. É quando você vai no mercado e você não tem o suficiente para passar no caixa. E você tem que deixar coisas ali. É quando você não consegue pagar um compromisso. Naquilo você se sente frustrado e amedrontado e entristecido. É quando você não consegue honrar com alguma coisa. Deus vai fazer você andar de cabeça erguida, olhando para as pessoas sem vergonha, sem sentir medo, sem se sentir intimidado. Porque essa unção de favor vai inundar você. E não tem coisa melhor do que receber a unção de favor. Porque você pode ser favorecido por qualquer outra pessoa. É muito bom. Mas você ser favorecido por Deus, ah, isso daí não tem comparação. Quando Deus favorece, é como uma onda que leva tudo e te derruba e você toma um caldo e come terra mas foi Deus. Está tudo certo porque é uma onda de bênção. Ninguém falou que vai ser uma onda de destruição. É uma onda de bênção. Então, jovem, eu sei, não é fácil. Quase uma hora da manhã. Não é fácil. Eu sei disso. Tem dias que eu estou ali só pela misericórdia do Senhor. Com café, com energético, com tudo que eu posso para eu manter a energia. mas quando Deus manda palavras assim, você precisa tirar a força de onde você não tem. Favor de onde você não tem. Vigor de onde você não tem. E fazer aquilo acontecer. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Deus, mais um período na sua presença que não há coisa melhor que se fazer do que estar na presença do Senhor. Deus bondoso, compassivo, cheio de compaixão. Eu peço agora, meu Deus, que o Senhor escute as orações dos seus jovens, do seu povo, desses jovens que querem acompanhar essa unção de favor. Há uma unção de favor para todo mundo. Culto jovem não é só falando da juventude, não. É falando da unção de favor. O Senhor derrama uma unção de favor sobre o seu povo. Receba os pedidos desses jovens e do seu povo agora que está orando e dizendo ao Senhor com detalhes os sonhos. O que quer? Aonde quer estar? Como quer estar? O que quer viver? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, receba essas orações. Que os pedidos sejam ouvidos e recebidos pelo Senhor agora. Em nome do Senhor Jesus, que cada um tem ofertas de favor para fazer ao Senhor. Para que o seu favor inunde o seu povo e transborde a vida de cada um. Que essa unção de favor, meu Deus, se estenda sobre todos que acompanham os cultos, que têm acompanhado a palavra e que o coração queima quando fala isso. Porque o Senhor promete o fim, meu Deus, de tanto sofrimento. O fim de uma escassez que às vezes nunca acabava. o fim de uma mentalidade empobrecida. O fim, meu Deus, de um sofrimento que tem acompanhado ela há anos. O fim de uma humilhação que faz ela andar de cabeça abaixada, cabisbaixa, envergonhada. O Senhor tem prometido um renovo e uma onda de favor. E tudo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, porque o Senhor não falha. A sua palavra, meu Deus, garante que o Senhor nos escuta e nos escuta com atenção. O Senhor ouve as nossas orações e realiza os nossos pedidos. O Senhor faz coisas infinitamente maiores do que pedimos ou pensamos. O Senhor faz além do que sonhamos. Então, em nome de Jesus, receba esses pedidos. Receba, meu Deus, esses desejos. receba, meu Deus, agora essas vontades, esse querer, meu Deus, para chegar em algum outro lugar. Em nome de Jesus, abra, meu Deus, portas que foram fechadas. Dê oportunidades que foram roubadas. Em nome do Senhor Jesus, restaura, meu Deus, o que se quebrou, o que se perdeu no meio do caminho. Restaura, Espírito Santo, o coração do seu povo. Em nome do Senhor Jesus, que haja um transbordar, que haja, meu Deus, um favor. Meu Deus, inunda o seu povo de alegria, sabedoria, convicção da sua palavra. Porque o Senhor não mente, Espírito Santo, o Senhor não engana. O Senhor manda palavras, meu Deus, para fazer, para fazer aquela pessoa conquistar, viver, seguir, viver o que sonha e o que pede. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, meu Deus, os seus jovens, os seus filhos, aqueles que estão quebrantados, firmes e fortes na sua presença, no seu propósito, que no lugar de dormir, meu Deus, buscam a Deus. Porque enquanto tantos outros descansam, meu Deus, tem um povo buscando ao Senhor. Tem um povo resiliente, tem um povo remanescente. Então, meu Deus, passa na frente, passa na frente o seu povo que permanece ali, lutando, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor faz a acepção de fé. Então, veja a fé do seu povo, meu Deus, que não está descansando, muitos descansam, meu Deus, e os poucos que sobram, os remanescentes, que eles sejam atingidos por essa unção de favor, por essa onda de favor. Passa, meu Deus, os sonhos desses na frente. Coloca, meu Deus, na frente. Realiza primeiro, meu Deus, em nome de Jesus, porque há sim diferença no que serve e o que não serve. Há sim diferença daquele que não é preguiçoso, daquele que põe força no sonho que quer. Esses são bem-sucedidos, esses são muito bem assessorados, porque tem o Senhor assessorando, tem o Senhor cuidando. Então, cuida dos seus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que as orações dos seus jovens, do seu povo, estejam chegando ao Senhor com um cheiro suave. Que essa onda de favor, que essa mudança seja sentida, meu Deus, inclusive dentro dele. Que o cansaço tenha ido embora e que dentro dele só sobre esperança, alegria, unção, meu Deus, força para crer, em nome de Jesus. Eu creio, Espírito Santo, inunda o coração do seu povo. O coração não queima à toa. O Senhor diz que vai fazer e eu creio que o Senhor vai fazer e eu creio que o Senhor já está fazendo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, sopra os nossos nomes em ouvidos poderosos. Sopra os nossos nomes em ouvidos daquele, meu Deus, que pode nos favorecer, nos favorecer com a sua palavra, nos favorecer com a sua ordem. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos ajude, assim como o Senhor prometeu, extraordinariamente, grandiosamente, maravilhosamente, nos ajuda, Espírito Santo, nos faça reconhecidos, nos faça reconhecidos, meu Deus, pelo fruto do nosso trabalho. Porque o Senhor garantiu, meu Deus, uma unção para fazer o trabalho, meu Deus, de muitos, uma pessoa sozinha. Então, em nome de Jesus, meu Deus, tudo que ela colocar nas mãos será bendito. Essa pessoa e esse jovem será, meu Deus, reconhecido pelo fruto do trabalho, será reconhecido por aquilo que faz. Em nome do Senhor Jesus, ele será levantado, em nome de Jesus, meu Deus, e colocado assentado em meio aos príncipes. Não há mais sofrimento, nem mais dor, porque nós temos um Deus que cuida de nós e tudo que vier, meu Deus, no nosso caminho, na nossa direção, de encontro conosco. Meu Deus, será derrotado, vai cair por terra, não vai prevalecer, porque nós temos um Deus que promete e cumpre, um Deus que protege, um Deus poderoso, capaz, fiel, que cumpre e honra as alianças. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu abençoo o Seu povo e declaro que haja se mover e essa transformação, em nome do Senhor Jesus Cristo, que situações sejam definidas, que orações estejam sendo respondidas agora. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, receba as nossas orações, receba a oração dos Seus jovens, receba a oração do Seu povo com um cheiro suave, realizando, transformando e trazendo à existência aquilo que ainda, ainda não existe. Ah, mas vai existir, porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Eu sei disso, o Senhor sempre ouve as nossas orações. Então, meu Deus, eu agradeço e consagro a todos agora com essa unção de renovo e de favor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto